A situação é o seguinte, se eu não mandar mensagem aí num período, meia horinha, liga aí pra ver o que que tá acontecendo. Os caras, por quê? Não, porque tá vindo uma mulher aqui que eu vou comer, ela vai me dar quinto, porra. Irmão, comi, tal, e aí no final, ela tá vindo embora, ela falou, você vai querer mesmo uns 500? Eu falei, não, claro, eu vou, você falou que ia pagar, eu vou querer. Aí eu falei, trouxe em dinheiro, ela falou, trouxe em dinheiro, ela me pagou uns 500, eu devolvi 200, falei, o boquete é bom, toma 200.